Meus amigos, mais uma vez, bem-vindos. Vou responder uma pergunta. Falei de espelhos, falei de retificação, falei de muita coisa em alguns vídeos atrás. Aí eu recebi a seguinte pergunta. Posso usar outro material que não seja o ébano no espelho? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. Bom, o que acontece? O material mais tradicional é o ébano. Vou explicar para vocês por quê. Por quê? Ocorre mais ou menos o seguinte. O espelho é uma peça no instrumento, é uma peça no seu violino, viola ou violoncelo, que você usa, que você toca, que você tem contato. Sendo assim, é uma peça que tende a gastar. Certa vez eu fiz um vídeo explicando que esta aqui é uma obra de arte usável, diferente de um quadro, certo? Por exemplo, uma esgrima, uma espada, daquelas feitas para os nobres, pelos cuteleiros, pelos ferreiros da época, artífices, com aqueles cabos todos elaborados, eram materiais que eram feitos para uso. Obras de arte usável. Nós temos obras de arte usáveis e obras de arte não usáveis. Eu fiz este vídeo, e aí a pessoa perguntou no vídeo, ah, mas, Filipe, não tira originalidade? Não. Você trocar o espelho para que ele gastou não tira originalidade, igual trocar o pneu de um automóvel, tá bom? Ele não deixa de ser original por isso. Enfim, voltando, fiz para vocês esse parênteses. A gente usa ali. Então, o que tem de acontecer? Gastar. A região que o músico mais usa vai gastar mais. Normalmente, primeira, quarta posição é a parte que o músico mais usa. Ou as posições mais avançadas, sétima, oitávada, na corda Lá e na corda Mi. Na corda Ré e na corda Sol, pouco se usa. Então, eu acredito que a maioria já está entendendo onde eu quero chegar. Se nós utilizarmos uma madeira mais clara, por exemplo, como essa daqui, ela vai tender a escurecer mais onde você usa mais e menos onde você usa menos. E a gente vai olhar o espelho e ele vai estar mais escuro aqui e menos aqui. Isso pode incomodar algumas pessoas. Este é um dos motivos pelos quais o espelho é feito em ébano, tá bom? Outro motivo é a densidade do material. É o material mais duro, é o material mais firme. É o material que vai demorar mais para fazer buracos no espelho, tá? Então, essa questão toda de utilizar materiais em ébano é por causa disso. E aí, aproveito e respondo. Os kits, que são os sete itens, quatro, cada vez, estandagem, queixer, botão, já não tem tanto problema. Por quê? Eles são, tradicionalmente, aceitos outros materiais. Você pode usar outro material? Não existe nenhuma lei que vai te proibir de usar outro material, a não ser o ébano. Mas você vai ter esse problema que eu falei, tá? Então, eu, eu, aconselho a utilizar o ébano. Isso não quer dizer que se você tem um instrumento que não tem o espelho em ébano, você não pode ajustá-lo, não pode sonorizá-lo. Mas é só um alerta, que este é um dos motivos. Vai tender a afundar mais nas regiões que você toca mais. O ébano afunda, afunda, mas vai demorar mais, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido resumir a questão de por que, tradicionalmente, se utiliza o ébano, tá bom? Quem perguntou, espero que tenham gostado. Desejar muito obrigado por nos acompanharem.